Música Música Surge em anjos, só abandos, paz na terra, meu amor Pão seus lindos é voando, as montanhas a recorrer Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Música 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 Jesus, o divino é grato, mas o céu lhe vem louvor Ele é o salvador amado, quem merece o nosso amor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Somos vivos, cérebro é traio, glória a Deus também nos vem Que joelhos adorai, Ele é o Cristo grande Glória a Deus nas alturas 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 Glória a Deus nas alturas